Você tocou em questões importantes, que existe um lado da preparação necessária das equipes, mas existem também responsabilidades, digamos, modernas ou recentes, que ampliam às vezes esse poder. E você tocou na questão da privacidade e proteção de dados. Por que isso é um fator que precisa ser levado em consideração? Eu toquei nesse assunto porque a gente, lógico, segurança da informação sempre foi uma temática importante, mas às vezes, em alguns momentos, um pouco mais restrita a área de tecnologia. Então, a preocupação estava ali. E, de uma certa maneira, a regulamentação em relação à privacidade e as medidas que são importantes propostas diante de um incidente de segurança da informação que afete a violação de dados pessoais, ela vai exigir das organizações procedimentos que expõem, que vão afetar de sobremaneira a imagem institucional, a reputação da empresa. Então, sim, esse é um desafio que a gente tem que olhar com um olhar especial, no sentido de que, olha, então esse risco, ele foi elevado, então agora ele deixa de ser um risco de TI e passa a ser um risco que merece ali um olhar estratégico organizacionalmente, corporativamente falando. E, assim, eu posso até dizer o outro olhar, não só no sentido punitivo que a legislação trouxe, mas vamos pensar de um lado positivo, no sentido de que, a partir do momento que você não passa por um incidente, você tem ali um diferencial competitivo no mercado, né? A sua reputação está ok, você tem credibilidade. Então, a gente vê grandes empresas que falam, olha, tragam seus dados para cá porque eles estão seguros conosco. Então, exatamente isso que a gente vem trabalhando fortemente lá nos Corrês, a CVS também, da importância, não só, lógico, como empresa pública, todo arcabouça, conformidade regulatória que a gente tem que se submeter, mas também como uma empresa que atua, uma faixa ali dentro do mercado privado, também concorrencial, a gente tem que estar atento a esse diferencial competitivo que é a segurança e a proteção e a privacidade dos dados que estão sob nossa guarda, né? Você tocou num ponto importante. Ciberataques não mexem só com dinheiro, resgate, essas coisas, mas também exigem a preocupação das empresas porque a própria reputação delas está em jogo. Sim, a reputação e eu vou dizer até mais, a sustentabilidade da empresa está em jogo ali, né? Então, sim, a gente trabalha com esse olhar também estratégico de preservar a imagem, né? Para além da conformidade regulatória, para além da questão do que se perde financeiramente numa situação de incidente de segurança, mas também para que a gente possa, sim, estar em conformidade com os nossos clientes e com quem nos contrata como operador logístico.